O despertar de Deus na nossa geração! No coral eu quero cantar, lembrar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu. Vai cantar, lembrar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu. Vai cantar, lembrar que Ele é santo, santo, no coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é ele, estou esperando,eneca, não chega, para ele. O Coral eu quero cantar Lembra que Ele é Santo Santo E se também chorar Dizeram que Jesus é Santo Santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O ouvido da vitória Será o meu chão vela O Coral eu quero cantar Lembra que Ele é Santo Santo E se também chorar Dizeram que Jesus é Santo Santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O bebê do meu propósito O Coral eu quero cantar Magnificado, Jesus Glorioso Muit posso cantar Amém. Dizendo que Jesus é santo, santo, a oposição do céu, vai cantar quem for e é. O brilho da vitória será o meu, meu pé, agora eu quero cantar, vem para que Ele é santo, santo, e brilhante a adorar, eu que Jesus é santo, a oposição do céu, vai cantar quem for e é. O brilho da vitória será o meu, meu pé, agora eu quero cantar. Um grupo para a oportunidade agradece a oportunidade.